Sem juízo O nosso amor é sem vergonha É mesmo sem juízo O ar é divino e o ar é humano Por isso que a gente sempre acaba voltando Uma vida é tão pouco pra poder dizer O quanto eu te amo Delícias de amor vou viver Pois você voltou, meu bem Esse é o meu destino Seguiremos de mãos dadas A brilhar novos caminhos Uma vida é tão pouco pra poder dizer O quanto eu te amo